O evento reúne trabalhadores e acadêmicos da área de saúde de Francisco Beltrão no espaço da arte que ficou lotado. O quinto Seminário Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho é promovido pelo Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão e neste ano trata das repercussões da pandemia na saúde mental do trabalhador de saúde e estratégias de enfrentamento. O objetivo do seminário é fazer essa reflexão para eles, dar um alento para eles e mostrar caminhos de como que eles podem se recuperar e voltar à normalidade de suas vidas. De acordo com informações repassadas pelo Conselho, a pandemia da Covid pode causar estresse pós-traumático, principalmente nos profissionais, por ficarem exaustos com as demandas e longas horas de trabalho, afetando negativamente a saúde mental do trabalhador. Esse tema foi abordado pela psicóloga e pedagoga Tereza Zamberlan. Os profissionais de saúde estiveram sempre na linha de frente, eles não tiveram isolamento social, eles tiveram que cancelar projetos de vida para estar ali, muitas vezes dobrando plantões, porque quando um adoecia, o outro tinha que cobrir, o município, até onde a gente tem conhecimento, fez muitas contratações, mas que muitas vezes não eram suficientes e os profissionais tinham que dobrar plantão. Então, eu acho que seria um assunto que cabe um trabalho mais a fundo no sentido de identificar, através de uma classificação de risco, como está hoje a saúde mental desses profissionais de saúde. O evento é gratuito e segue até às 5 da tarde.